O Recóptero Online Violência no centro de Maceió Dois homens e uma moto atiraram em um cidadão na porta de uma agência bancária na Rua do Sol A vítima tinha acabado de sacar dinheiro na agência bancária A polícia chegou rápido, mas os criminosos ainda atiraram na viatura policial Houve perseguição, mas os dois homens conseguiram escapar A vítima reagiu e foi baleada em uma das pernas Houve tumulto, populares que estavam próximos denunciaram Que policiais militares que faziam o patrulhamento da área Nada fizeram para prender os assaltantes Na hora aqui não estava nenhum, só que eles estavam lá a mais de 50 metros ali E viu tudo quanto aconteceu Só que eles não vieram tomar ação O cara veio aí, atirou no cara aí e eles saíram e foram embora Quantos homens eram? Um perito ali dizer que vai com essa porra Quantos homens eram? Eram três que estavam na viatura Já o cabo Magalhães que estava na viatura nega as acusações E diz que um dos criminosos chegou a atirar contra a patrulha A gente vinha patrulhando Quando a gente chegou ali próximo da loja Imperador Os camaradas atiraram na gente Só que a gente podia revidar Primeiro que a gente não sabia de onde partia o tiro E quantos eram os elementos? A gente precisou pela segurança e guarnição A sociedade tem que entender que a polícia não pode revidar Principalmente num comércio lotado como esse De gente, a gente não sabia quantos eram os indivíduos E ao qual lado ele estava Se estava do lado esquerdo ou do lado direito da via Procurei pesar pela segurança da minha guarnição Que é o primordial E depois procurei pesar pela segurança dos transeuntos Porque até então não havia sido identificados os indivíduos Que estavam fazendo o assalto Ele confirma que saídinhas de bancos Localizadas no centro da cidade são constantes Infelizmente é a realidade da nossa cidade A gente tenta dar o melhor da gente Mas a polícia militar não tem bola de cristal Até porque minutos antes a gente tinha patrulhado essa via Eles sabem que a gente está em uma viatura operacional E eles procuram oportunidade E quando a gente sai eles cometem esse tipo de assalto E nós seguimos em direção aos emeliantes Só que não conseguimos encontrá-los Já que eles estão em uma moto E a moto é um transporte rápido E devido ao trânsito a gente não conseguiu alcançá-los Infelizmente Mas a próxima vez a gente quem sabe Não logra êxito e prende os mesmos Ou com vida ou sem vida Se reagirem O vereador Marcelo Malta Que chegou a ver os dois assaltantes Pede providências para a escalada da violência em todo o estado Nós estamos assistindo uma escalada de violência absurda Que tira o sossego de todos os alagoanos A plena luz do dia Um cidadão sem capacete Como diz no ditado popular De cara limpa Porque eram dois numa moto Mas o assaltante mesmo estava sem capacete A essa hora da tarde Quer dizer, às três e meia da tarde E causando esse tipo de intranquilidade E mais do que intranquilidade De violência Aqui na nossa cidade Quanto esses bandidos prevalecerem Quanto não tiver uma política Que não só acabe de vez com essa marginalização Tenha também que ter uma polícia eficiente É por isso que nós esperamos que esse episódio Seja rapidamente encontrado Porque a polícia chegou até em tempo rápido Mas agora tem que alcançar esses bandidos